Bom dia, bom dia, meu povo! Como vocês estão? Gente, eu dormi demais. Acordei, dormi, acordei, dormi. E eu vou falar. A mãe tá importante, viu? Eis-me aqui, tomei um café, processando. Agora estou na água. Como você ter opiniões contrárias incomoda? Cara, eu tenho minha opinião política. Mas eu não vou no Instagram de ninguém xingar quem tem opinião contrária. Sabe? A que ponto chegamos, né? Um presidente da república que deveria estar ocupado com mil e uma coisa está me ofendendo no Twitter, no Facebook, porque eu apoio um adversário seu. A que ponto chegamos? Sendo que alguns meses atrás, a equipe estava atrás de mim. Mas eu não aceitei, porque eu tenho princípios políticos meus. Mas eu não obrigo ninguém a pensar igual a mim. O voto é livre, gente. Graças a Deus. Sabe o que incomoda? É ver fake news. É ver fake news. Cortai trechos de entrevistas minhas para usar contra mim. Sabendo que foi assim que se elegeu. Né, seu presidente? Você se elegeu em cima de fake news. Agora não venha espalhar fake news da minha profissão. Eu sou uma advogada criminalista. Eu defendo a lei. Tá bom? Pega a matéria completa e coloca. Não fica colocando trechos para deixar os seus eleitores mais alienados ainda. Estou falando isso, gente, porque o digníssimo presidente da república colocou um trecho de uma entrevista minha, um podcast, no seu Twitter e no seu Instagram. Fiquei meio surpresa, né? Por incomodar o presidente da república por simplesmente tirar uma foto do seu adversário, né? A que ponto chegamos? Mas o trecho que ele coloca é onde eu falo que gosto de advogar para bandidos. Eu sou uma advogada criminalista, então é só o que chega, viu, presidente? Enfim, galera, estávamos falando na entrevista de clientes inocentes. E eu falei que eu preferia aqueles clientes que falavam que sim, que cometeram o ato. Entendeu? Que cometeram o crime, o ilícito penal. Foi isso que eu falei. Que entre clientes que mentem para advogados e clientes que falam Doutor, eu realmente pratiquei, é o que eu prefiro. E outra, a pessoa se torna um bandido quando ela tem uma sentença transitada e julgada. Até porque bandido é um termo que não existe no direito criminal. É réu, é culpado e inocente. Eu vou falar para vocês, eu nunca vi uma profissão com tanto preconceito como advogados, criminalistas. Nós sentimos preconceitos de todas as partes por estarmos simplesmente exercendo a nossa profissão. É muito difícil. Presidente, tem que abolir a profissão. Deixa as pessoas sem direitos. Já que o senhor faz tudo, pode tudo, né? Abolhe a profissão de advogados criminalistas do Brasil. Bem, galerinha, é isso. Temos o direito de liberdade de expressão. Amparado e garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, cada um se manifesta livremente. Vamos para as eleições e que vença o melhor. Senhor presidente, ofender a minha profissão não te torna melhor que eu. Quando Pedro fala de Paulo, sabemos mais sobre Pedro do que de Paulo. Tá bom? O voto é livre. Beijo. E atenção. Atenção aos próximos stories.